Os caminhos que levam cidadãos a buscar a garantia de direitos que lhe foram negados. O programa Último Recurso, elaborado pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, conta histórias de pessoas que bateram na porta do Judiciário brasileiro como último recurso para fazer valer os seus direitos. A caminhada processual, a dor, a batalha e o alívio ao ter a demanda atendida no STJ. O episódio ganhador da 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre conta como uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça assegurou o direito de ir e vir da população de Cruzeiro do Sul, município que fica na divisa do Brasil com o Peru, proibindo o cancelamento constante de voos sem justificativas e que gerava grandes prejuízos para a população. Essa edição do Prêmio teve como tema a cidadania transformada em notícia e contemplou vencedores de cinco categorias. O programa Último Recurso ganhou na categoria Jornalismo de TV.